Eu tava no farinheiro Eu me pegava, mas descia o meu suor Lá fora alguém gritava, seguro, porra, botó Samponeira, coentro, fome, me toca aqui na geloca Lá fora alguém gritava, seguro, porra, botó Samponeira, coentro, fome, me toca aqui na geloca Acabou que a minha apertava, querendo me dar um nó Samponeira esquerda, bote meu dedo, chumbo e tabiote Acabou que a minha apertava, querendo me dar um nó Samponeira esquerda, bote meu dedo, chumbo e tabiote Uai uai, uai 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 uau 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 Eita chumbo e danado, tá descendo o meu suor Uai uai, uai uai uau 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 Eita chumbo e danado, tá descendo o meu suor Eu tava no farinheiro, caquinho, dançando o meu forró Quanto mais eu chubregava, mais descia o meu suor Eu tava no farinheiro, ô, dançando o meu forró Quanto mais eu chubregava, mais descia o meu suor Lá fora alguém gritava, seguro, porra, babó Samponeira, crento, fólico e toca, que nem xiló Lá fora alguém gritava, seguro, porra, babó Samponeira, crento, fólico e toca, que nem xiló Mas acabou que a minha apertava, querendo me dar um nó Samponeira esquerda, bote meu dedo, chumbo e tabiote Acabou que a minha apertava, querendo me dar um nó Samponeira esquerda, fore, so chumbo e gutá-miote Ai, 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 uau, 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 uau Eita chumbo e danado, tá subindo o meu cipó Ai, 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 uau, 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 uau Eita chumbo e danado, tá subindo o meu cipó Transcrição e Legendas Pedro Negri